Vem cá, vim cá boa, né? Vem cá, olha, vem cá, olha, quer comer de mim aí? Ó, putarinha, vem cá boa, né? Vem cá, olha, pera macho, é porque ele tá desacostumado comigo, vem cá, olha, vem cá, olha Vai comer devagarzinho, olha, vai macho, vem cá, olha, o bicho tá com medo hoje, ó É bem molinho, ó, trazendo hoje, vem cá Vem cá, ai macho, vai devagar, ó, batiga, quebra o osso pra devagar, batou Vai, vai devagar, 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 mano, eu tô mandando, eu tô mandando bater devagar A secão tem no olho da campola Oi, tem dois cabos de colagem, tem dois Pode vir, anda cá, piloto da leite, cabelo, se é aquele jeito, dá uma palha que manda você, viu? Vai, bate, 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 vem cá, vem cá, é porque o bicho tá desacostumado, viu, mano? Arrancha o cabelo, dá ali o cabelo pra mim, arrancha aí Cadê? Eu pensei que era o cadar do sapato, patinha Pronto, dá aqui o cabelo, só chega aí pra dar o cabelo nele, é um presente Vem pra casa pra passar o carnaval estribado, olha